Quando meu Deus me encontrou Todo meu ser, Ele mudou Me deu a vida, sarou minhas feridas Me restaurou Mudou minha história, me deu novas vestes Vestes dos céus, pra glória de Deus Me encheu do Seu Espírito Me fez entender Livre eu sou Livre eu sou pra viver o que é de Deus Livre eu sou pra viver o Seu louvor Livre eu sou pra receber o Seu poder Livre eu sou Livre eu sou pra buscar o dom de Deus E proclamar e pregar a salvação Livre pra falar Sua palavra Livre eu sou Livre eu sou pra viver o Seu poder Livre eu sou pra viver o Seu poder Mudou minha história Mudou minha história, me deu novas vestes Vestes dos céus, pra glória de Deus Mudou minha história, me deu novas vestes Me encheu do Seu Espírito Me fez entender Mudou minha história, me deu novas vestes Amém. Livre eu sou, livre eu sou, eu sou. Eu sou, livre eu sou. É, aos iniciais é de Serra Talhada, né? Saímos ali, né? Viu a placa? Estamos aqui no nosso simulador, né? Vamos até um pouco mais ali pra frente, eu decolhi. E nesse nosso simulador, nessa divulgação, só 15 minutos. Mas se atingir a pontuação, então hoje não canta todo mundo, hein? Mas atingindo a pontuação, nós vamos pra carreta que vocês já conhecem. Nós já estamos aqui mais três anos. Então vocês já conhecem. E aí vai cantar todo mundo na live carreta ao vivo. A live, pessoal, com nossos amigos do Chatelovor. Então tá todo mundo convidado pra 19 horas. Nas segundas e quartas tem Chatelovor. Nos outros dias é Chatelov, que é forró, é brega, é sertanejo. É o Chatelov. Mas nas segundas e quartas, que é o gospel, é o Chatelovor. Então tá todo mundo convidado. Abraço também Zé Ramalho e também o JK. É isso aí. Tamo junto, Silvana Braga e todas as rádios. As rádios gospel desse Brasilzão e do mundo, né? Vamos lá, solta mais um aí que está na agulha, pessoal. Na vida passamos momentos difíceis. Passamos por provas e perseguições. Mas vamos pôr Jesus em nossa frente. Vamos louvar a Deus de todo o coração. Se passo por provas, Deus vem me ajudar. Se passo por luta, Ele vem me confortar. Eu sei que é difícil, mas Jesus comigo está. Se passo por provas, Deus vem me ajudar. Se passo por luta, Ele vem me confortar. Eu sei que é difícil, mas Jesus comigo está. Na vida passamos momentos cruéis. Passamos por lutas, também provações. Nós vamos pôr Jesus em nossa frente. Vamos louvar a Deus de todo o coração. Se passo por provas, Deus vem me ajudar. Eu sei que é difícil, mas Jesus comigo está. Se passo por provas, Deus vem me ajudar. Se passo por provas, Deus vem me ajudar. Se passo por luta, Ele vem me confortar. Eu sei que é difícil, mas Jesus comigo está. Se passo por provas, Deus vem me ajudar. Se passo por provas, Deus vem me ajudar. Se passo por provas, Deus vem me ajudar. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Te dar louvor. Eu posso ver o teu mover. Toque da tua mão. Toque da tua mão. Uma grande felicidade. Em meu coração. Toque da tua mão. Sei que me amas, Senhor. Eu só sei te adorar. Eu só sei te adorar. Olha pra mim, Senhor Suplico a Ti Te adorar é o que eu mais quero Me envolve em Teus mistérios Desce Tua misericórdia sobre mim Olha pra mim, Senhor Suplico a Ti Te adorar é o que eu mais quero Me envolve em Teus mistérios Desce Tua misericórdia sobre mim Me envolve em Teus mistérios Te adorar Me envolve em Teus mistérios Eu só sei Te adorar A minha grande felicidade Poder Te louvar Olha pra mim, Senhor Olha pra mim, Senhor Tua misericórdia sobre mim Olha pra mim, Senhor Olha pra mim, Senhor Desce Tua misericórdia sobre mim Me envolve em Teus mistérios Me envolve em Teus mistérios Eu peguei a estrada em plena madrugada Com meu caminhão Dei um adeus Do Filho a mim, Senhor Me envolve em Teus mistérios 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 Quem vive em Teus mistérios Toda voltada é primavera Eu peguei a estrada em plena madrugada Com meu caminhão Ei, um adeus ao filho A mim restou o brilho Dos faróis ligado em plena escuridão Nas lembranças amargas Do sorriso do amado Me aperta o coração Com Deus eu vou Levando este amor Com Jesus na direção Jesus está comigo Me guiando em meu caminho Quem está na sua luz Jamais estará sozinho Sei que vou voltar pra casa Pros braços de quem desfera Quem confia na palavra Toda volta é primavera Jesus está comigo Vê que amem meu caminho Quem está na sua luz Jamais estará sozinho Jamais estará sozinho Sei que vou voltar pra casa Meus braços E quem me espera Quem confia na palavra Toda volta é primavera Quem confia na palavra Toda volta é primavera Eu herói Eu já estou na sua luz Já estou na sua luz Hoje não canta todo mundo Eu já fico Cristina Rey Sinhaura Silvana E muitos outros Aí né E Sinhaura cantou acho que agora Se não me engano foi ela É isso aí pessoal Mas Na carreta Canta todo mundo Ficamos por aqui, um abraço aí A cantora Alzeny César A cantora irradialista de Serra Talhada E todos os nossos amigos Que participaram e vão participar Ainda mais ainda da carreta Valeu, fui!